E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava perdendo essa série. Tava mesmo, viu? Tô até assistindo vocês aí, ó. E olha, eu consegui achar um livro. Um livro e também uma varinha. Mostra pra esse professor. Aqui, ó. Minha varinha, meu livro. Isso aqui tá branco, não tem nada. E o meu é um escudo e uma... Eu não sei que merda é essa. Nem eu tô sabendo. Até agora o porco não veio pra atacar. Ai, ai. Meu Deus, o que é isso? O que é isso, porco? É o porco rabugento. E ele tá com martelo agora. Tá cá, peraí. Martelo grande. Nossa, até caiu. É tão grande que é tão pesado que até cai. Deixa eu guardar o dinheiro aqui no bão. Aguardei. Agora começa a batalha. Ai, ai. Ele não acertou não, porque ele bateu aqui, ó. Bateu mais ou menos. Defendi. Agora aceitei, mas você defendeu. Chupa essa cara de fomei. Eita, pega. Meu raio quebrou. Puxa! Nossa, explodiu meu raio. Mãe, não caiu. Que bom que a pimenta não explodiu ainda. Só fui pegar meu raio. O problema é montar isso. Deixa eu ir um pouco mais pra longe. Peraí, volta. Acho que meu raio quebrou um pouco. Volta. Pera. Volta. Dá muito trabalho de fazer esse negócio. Prata, a cara voltou. Agora me enraio. Agora sim, ele tá consertado. Aí quando for jogar, ele explode. Que eu tenho uma nova melhoria nele. Que quando ele cai no chão, ele explode. Faz alguma coisa agora. Eu já ataquei. Ah, e agora é a habilidade do porco. Não, você nem atacou. É, não me esqueci. Espada, tio. Agora você te ferrou. Ai, não precisava, não teve. Desculpa. Vai, ganho. Nossa, até o cachorro chutou ele. Na verdade é o nosso cavalo, né? É, pra dar um pouco mais de ataque. Ih, agora a pimenta já carregou porque ele deu um ataque muito forte em mim. Deixa eu comer a pimenta. Golpe espada. Nossa, a espada caiu. A espada voou. Agora deixa eu comer um pouco dessa pimenta. Não, não, não. E ele desmaiou. Pera aí o cavalo. Sai. 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 Desculpa por ele ter atrapalhado o vídeo, tá bom? Mas não se incomodem. Tá bom, né? Porque também não reclamem da câmera porque não tem como ela colocá-la de pé. Porque a gente tá usando um suporte. Pera aí, deixa eu dar uma pulada aqui e eu já volto. Pera aí, pera aí. Voltamos, né? Voltamos, galera. Cavalo, sai daqui. Mas você acabou de dar um tiro aqui, velho. Que o Fogos, ele deu um tiro que eu me assustei. Quase cagou nas calças. Até meu dublador se assustou. Dublado. Eu não entendi. É porque ele que tá me dublando, ué. Eu, hein? Eu, hein? Só meio que a câmera tá meio torta. Torta não, meio... Pronto, ajeitei ela agora. Pera aí que eu vou estacionar o carro. Ali, já volto. E a pimenta que eu achei, ó. Quer dizer, não achei não, né? Eu comprei no mercado do porco. Pelo amor de Deus, Cavalo. Sai daqui! Aff, dá vontade de explodir em cima dele igual bomba. Só que por enquanto bomba, a gente... Mas a gente não tem bomba, galera. É porque eu não consegui comprar. Na verdade, meu dublador que não conseguiu comprar. Ele. Eu não entendi nada. Só o amigo do meu dublador que conseguiu comprar. Mas pelo menos ainda temos a Matilda que é aquela branquinha lá que só tá um ovo. É, só que por enquanto a gente não vai ter o... O bomba. Só o traçado que a gente vai gravar ainda. E galera, vão aproveitando e se inscrevendo no meu canal e no dele, porque a gente, em breve, a gente vai fazer uma série que se chama Plants vs. Zombies de Pelúcia. Só que guardem um offer, né? É. E também vamos fazer de dinossauro. Mas dinossauro ele devia ter feito fazia tempo. É, porque que bom que meu dublador tem, sem brinquedo. Por favor, não se incomode com esse cachorro. Ele tá trabalhando! Mano, cadê a tua varinha? Eu já volto. Não sei. Na hora que... Voltamos. Voltamos, porque eu fiquei com muita velocidade, com muita raiva. Aí minha varinha e meu livro voam. Só que a varinha dele acabou soltando o feitiço e tirou o coisa. E a gente agora tá aparecendo, porque é pra ver, né? É pra ver! É pra DVD! É pra vocês saberem quem é o dublador. Não é boda de um dublador, não. Não é quem é a gente! Pelo amor de Deus, porque é que eu tô gritando aqui? Vamos lá com essa coisa. Ah, a gente já tinha me parado com o porco. Eu já ia dizendo. Onde é que ele está? Não é? Que burro isso. Eu vou até ali. Eu vou cuidar do baú. Ui! Vou ficar aqui cuidando do baú. Pra ver se ele não ficou. Aqui o baú. Deixa eu guardar ele aqui. Meu Deus! É muito grande. É, mas nem foi assim. Eu acabei voando do baú. Outro fica em cima pra jogar o feitiço no corpo. Galera, sabe como é que a gente tá conseguindo segurar essas coisas? É que a gente tá com um elástico. No meu também tem, mas... Vocês já vão não percebendo que quando eu fico de frente, não dá pra perceber que ele tá. Nem o meu. Então, bora lá. O que a gente tá botando meme no negócio, hein? Não sei. Não vou colocar no meme. É que é pra ser claro. Tá passando aqui. Pronto, tá saindo aí. Agora eu vou sair. Me espera. Deixa o baú aí em cima porque ele não vai roubar, não. Será que o porco vai de novo? Ou ele vai atacar a gente de surpresa? Não sei, né? Eu vou acertar eles de surpresa. Pronto, vou vir aqui. Estão ali. É ali, deixa eu vir aqui. Mega pulo. Mega pulo. Pelo amor de dar. O que é isso, poxa? O que é que tá acontecendo? Meu Deus, Tchack, vai logo. Eu vou usar o efeito de deixar aqui os portos. Aí. Nossa. Ele não funciona. Ele tá com resistência. Ele tá com resistência à magia, eu acho. Eu acho que ele tem algum, alguma pessoa, é... Ajudando ele? É sim. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu tenho esse escudo. Ele tem alguma magia no, no, no martelo dele. Peraí, deixa eu ajeitar o negócio aqui. Ele tá com, ah, um feitiço no martelo dele, que é um feitiço de Sônia, que vai fazer a gente dormir. É, mas deixa eu colocar a câmera aqui do lado. Só pra as pessoas verem direito. Agora você já era. Vamos dormir. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Agora eu vou prender. Olha aí, eu vou prender aqui. Por favor, velho, mas queira aqui. Bota. Vai. Ai, ai. Deixa ele pesa aqui. É melhor eu guardar as coisas dele. Senão ele vai produzar magia. Onde é que eu guardo? Já sei. Deixa aqui no balde. Uh, dinheiro. Depois eu roubo. Agora eu vou prender o burro. Cheio de burro isso. Deixar guardado. Aqui no esconderijo. Olha lá. Agora eu vou estar escondido. Tá quase sendo 12 minutos. Agora eu vou esconder. Eu vou pegar ele. Eu vou vigiar eles. Deixa eu ir pra quê? Eu tô acordando. Meu Deus, que batalha foi essa? Ele conseguiu dormir. Gente, afinal. Mano, ele tá lá na frente. Vamos pegar ele, safado. A gente tá sem coisas. Se esqueceu. Eu vou pegar ele. Sai daqui, safado. Vou pegar esse burro inteiro. Toma! Isso foi só a última vez que você comeu chocolate. Que? Mentira. Boa, então vamos encerrar o vídeo agora. Pergunte onde tá nossos dinheiros. Não, ele vai finalizar o vídeo. Então é hora de você morrer. Ai, mas eu tô aqui, poxa. Pergunte onde está o dinheiro. Ou se não, você morrerá. Então vamos analisar o vídeo agora. Galera, se você gostar do vídeo, deixa o like. Também se inscreve no canal para trazer mais vídeos para vocês. E a série de plantas mais homigas é o Alfred 2, de pelúcia. E de dinossauro também. Então tchau. Deixa também tchau. Tchau. Vamos lá.